Bom dia João, bom dia João, não é bom dia Acorda João, acorda, começou a ditadura Acorda, começou a ditadura, ele precisa ir pra mãe, precisa ir pra cadeia pra você perceber, acorda Alguma novidade João? Há tempo eu vi, eu comecei a fazer uma nova série no meu Instagram Tem fotos inusitadas do Coquinha com frases totalmente absurdas Essa aqui do Lula Ah, liosso Lula, filtro? Dá um filtro, adoro ficar brincando com os filtros do Instagram É passatempo, é engraçado Já sei até a próxima foto que eu vou postar Vai ser uma foto minha com o personagem principal de Chase Oman E vou colocar eu e o Monarch Agora você acha que é no The Boy É que eu acabei com o Breaking Bad Terminou Breaking Bad já? Você não fez mais nada além de assistir o Breaking Bad Ok, vai, vamos assistir Eu sou de Osasco, São Paulo Eu sou psicóloga de formação Eu faço programas pra ter mais mulheres em cargo de liderança Pessoas pretas no ambiente de trabalho Muito fofo Que ela faz, hein, cara Pena que você não vai ganhar o BBB porque provavelmente vão falar que você é mimizena Que é o que assiste o BBB tudo de esquerda Não, tem a tropa do futebol que tá assistindo agora que é tudo de direito Por quê? Eu tô dizendo que com base do futebol é tudo um bando de preconceituoso do c*** mais velho Eu conheci um TikTok que ele faz várias historinhas É tipo, com pessoas reais, né? Todas as histórias dele é sempre, tipo, sobre um jovem preto Aparece uma pessoa Ele sofre, tipo, um assalto Daí a policial acha que ele assaltou a pessoa E chega, na verdade, o chefe da policial que é o pai do menino negro Que vergonha ler, porque é muito mal interpretado Aham, se for inscrito pela série da Velma, ele toma inscrito Noca ou a merda Porque isso é totalmente mal escrito Mas dá muita vontade de você saber o que acontece Exatamente Ai, mano, cara Fazem parte 1 e parte 2 Mas você tem que ir assistir a parte 2, que ódio Mas já dá pra eu postar aquele 10 minuto lá Porque faz parte 1 e parte 2 Sou competitivo até comigo mesmo, tá? Competitivo até comigo mesmo Não, você não vai ganhar Eu que vou ganhar Não, eu que vou ganhar Eu tenho muito cara daquelas pessoas que ia postar corrida com carro na rua Sabe, aquele bando esquisito Aí eu tenho que chegar na esquina antes que aquele carro ultrapasse aquela velhota Senão eu morro Eu geralmente faço isso, só que com racha de moto Brincadeira, não acelerem a moto mais que o permitido pela lei Só que se você pode tirar as placas Se você não viu a velocidade máxima, ela não existe Eu sou o Fred Nicasso, eu tenho 35 anos Eu sou médico, fisioterapeuta e apresentador Falando em média da Maria Joaquina Eu ia criticando o pai do Jaime por ser mecânico O pai é médico, você é um mecânico Ele é muito superior, somos superiores Aí, da Maria Joaquina Ia todo episódio lá pra ter a bunda comida pelo pai do Jaime Eu moro aqui no interior do estado de São Paulo Eu quero ter uma carinha feliz na minha unha A única cara que vai ter feliz perto de você Quantas vezes eu já falei que zoar a minha depressão não é legal Junto com o meu marido Esse aí é camarote de corpo e alma Alma de artista no corpo de um médico Alma de artista e pique de jogador Vou contar a história lá O dia que eu fui num restaurante O moleque acabou se engasgando lá Do negócio de dar a esposa dele, eu acho Eu acho que era a esposa Ai meu Deus, eu vi algum médico Daí eu resolvi dar uma brincada aqui Eu contei uma mentira, tá? Só uma mentira Eu levantei e falei Meu pênis tem 20, 3 centímetros Aí todo mundo aplaude Eu mergulho de tantas coisas que eu fiz na minha vida Principalmente de poder ser o homem livre Você não é o homem livre Porque a ditadura já começou Eu não vou me diminuir Poder caber em lugar nenhum Eu acho que ele é gay Ah, você acha? Sou Kei Alves Eu nasci em Bauru, interior de São Paulo Sou atleta profissional de vôleibol Não foi de propósito Eu juro da Kei Alves Posta foto da bunda Tudo bem, agora eu posto foto do meu p... Eu bati o recorde de jogadora de vôlei mais seguida do mundo Hoje eu tô com quase 7 milhões de seguidores Ela é o jogador de vôlei mais seguida do mundo Quem gosta de vôlei? Ninguém gosta de vôlei É exatamente por isso, cara Ah, faz sentido Não, deixa quieto Tem gente que acha que jogar joguinha é esporte Meu pai não tinha como sustentar, hein? Hoje ele é caminhoneiro Então, assim, a gente ainda tem uma vida muito simples Simples do céu, cara Medalha pra c... Acho que não ganha dinheiro Que inferno, cara Ela deve postar um stories Ganhar mais que minha família Ganha no ano, cara Eu já sei como vou fazer no BBB Quero que você... Vou entrar e vou sair no primeiro dia Por quê? Porque, assim, eu vou entrar Literalmente, eu vou entrar na casa Pular na piscina E sair Porque seria muito engraçado Ninguém nunca fez isso antes Meu nome é Marina Miranda Sou maquiadora profissional Lá de Natal, Rio Grande do Norte Eu gostei dela Porque o santo bateu Quando você olha pra uma pessoa Você fala Essa pessoa deve ser maneira Tenho 32 anos E sou casada E agora você tá no BBB Sentiu a resposta? O público espera E vai ter Uma jogadora Ah, não é rica Não tem mais meu voto Só voto em pobre Uma jogadora Intensa Que se posiciona Eu digo que eu tenho Sangue de Maria Bonita E eu sou uma pessoa Engraçada Ah, cara Mano, eu não entendo Essa parada de jogo Porque isso daí não é um jogo Não adianta falar Ah, eu vou entrar pra jogar Não vai, cara Não tem jogo ali Ali é literalmente A tua convivência, cara Eu sou a Margo Eu tenho 23 anos Nunca aconteceu no BBB antes, velho Ela fazer um vídeo Com alguém do lado, velho Todo mundo tá sozinho Na hora de fazer um vídeo Quem tá do lado dela? Essa mulher aqui, velho É a primeira vez que tem Ela pra vir É uma foto dela, cara Estragou a piada Ah, tá Achei que você tava achando Mas como a pessoa Tem que ser egocêntrica É ela É ela E é ela Capitão Pátria, velho Ah, eu preciso de alguma coisa bonita Que tal eu mesmo? Sou de Vento Ribeiro, Rio de Janeiro Sou cantora Canto pagode Eu gostei dela Parece legal, cara Tem muita gente legal nesse BBB Não tá faltando cuzão, cara Em 2016 Eu me inscrevi pro The Voice Até que eu fui Deu certo As cadeiras viraram Ela se inscrevam no The Voice mesmo Então significa que ela é o Capitão Pátria Boa piada, velho Moral, o som ali do The Voice Com The Voice Maravilhoso Ali aí começou a surgir muito mais oportunidade, né? Uma mulher preta, pagodeira, cantando no Rock in Rio Já me parou uma coisa? Que no Rock in Rio não tem rock? Ah, não, não é? Ah, tá Todo participante que é preto no BBB fala que é preto Será que se a galera vai falar Eu sou branco? Nossa, mano, eu tô falando, cara Eu tenho aqui pro BBB Meu nome é Cristian Vanelli Tenho 32 anos Esse Finalmente Chegou A cara de cuzão do cara Você não acha que tá julgando as pessoas? Não é porque ele é branco De Caxias do Sul, Serra Gaúcha Eu sou empresário no ramo fitness Ele é empresário Eu tenho olho azul E é louco Esse cara é a personificação de gente arrombada E hoje em dia eu faço MBI de gestão empresarial e liderança Ora, ora Eu ouvi liderança Esse cara é arrombado Olha, esse cara é cuzão, velho Certeza que esse cara é cuzão, velho Creio que eu tenho uma boa lábia Eu sei que eu posso ter errado Mas você vai ter que me provar o porquê que eu tô errado Gente, é muito fácil Eu sou Bruno Nogueira Tenho 32 anos Com carinho de 25 anos, olha Gostei desse cara, esse cara vai ganhar o BBB Na área da farmácia Assistente administrativo Sou de São José da Lá de Alagoas Eu acho essa cidade muito pequena pra mim Porque uma estrela dessa, minha gente, tem que tá brilhando no Brasil Não, eu não quero mais que ele ganhe Você achou demais A gente já sabe que ele quer brilhar E o que mais vai aprontar no jogo? Vou incendiar aquela casa Mostrando que vai cometer o primeiro crime da história do BBB, velho Tem mais uma ideia? Antes de eu entrar, pular na piscina Isso aí Vou lá, vou ligar o gás Esperar uns minutos e você não pode Ó, eu sei que você não pode bater em alguém no BBB Você ameaça, ah, eu posso? Oi, eu sou a Tina Calamba Eu sou de Angola Tenho 29 anos de idade Eu vivo em São Paulo há 8 anos Larguei o mundo lá e comecei do zero aqui Olha, ela tá em Angola, irmão! Nossa, eu vou muito torcer pra essa mina, cara Porque ela é angolana Eu acho muito legal os países da África Porque a maioria tem um nome engraçado Zâmbia Zimbábue 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 Botsuana Tomália Muito baladeira Se eu beber demais, eu falo alto E me meto que eu falo espanhol, assim Ela é bem louquinha, ela Ela é bem louquinha Imagina o coquinho indo pro BBB Se ele ficasse mais de dois minutos na casa Ele, tipo, ia estar cozinhando Do nada De gostar, o que seria legal? Do nada você metesse nos mentiras Assim, os caras estão conversando Do nada você metesse Saber que eu já fui preso por assassinato Eu sou o Gabriel Santana Eu tenho 23 anos Não, você não é o Gabriel Santana, meu parceiro Você é o mosca Sua personalidade agora é ser o mosca Eu moro em São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro Você nasceu na rua O artista que trabalha com atuação Renato Que eu interpretei em Pantanal Você não interpretou o Renato em Pantanal Você representou o mosca Que tava representando o Renato Fiquei claro, cara Você nunca vai tirar do teu currículo Que você é um mosca Você vai tá velho Caqueca E vai ficar te chamando de mosquito na rua Se você passar perto de mim Eu vou te chamar de pernilongo Seu desgraça Ele promete vir com tudo pro jogo Eu sempre me imaginei no BBB Você deva ter se imaginado no BBB Noite fria de São Paulo Que provavelmente tava 9 graus E você tava passando fome na rua Sua irmã tava chorando E seu melhor amigo gordo tava triste Por que eu tenho que especificar que ele é gordo? Eu vou me esforçar muito pra ganhar as provas Porque eu gosto muito de me sentir desafiado Dessas dinâmicas do BBB De raciocínio lógico De provas físicas O raciocínio lógico Onde seu filho dá pro Big Brother Pra você fazer conta desgraçado Ah não, eu adoro beijar Ponto É, passou a pica no orfanato inteiro Isso de quem o Mosca não comeu em Chiquititas O Mosca passou o cirrota em quem? Lobinho, eu tenho certeza Na irmã dele Que eu acho que o Mosca... O Mosca pega todo mundo, velho Mano, eu ia falar que o único que ele não tinha passado a pica Era na irmã dele A X que o c*** tá o Chiquititas Deixe seu like, se inscreve, vire membro Segue a gente no Twitter, no Instagram No site ro... Música... 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 Música...